Hoje nós estamos falando bastante aqui sobre os cuidados que os motoristas têm que ter quanto a acidentes de trânsito. Infelizmente, nesse fim de semana, dois acidentes foram registrados em Paranaíba. E um deles, dois carros acabaram capotando, caíram no córrego Fazendinha e infelizmente um jovem morreu afogado. Jean Matins tem os detalhes. Põe na tela do Pulseira. Vamos lá. Olá, muito boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prata. Rodrigo, final de semana violento no trânsito aqui em Paranaíba. Duas mortes foram registradas. Cauã Rodrigues, 18 anos, morreu na madrugada do último sábado, dia 21, após o carro em que ele estava capotar e cair no córrego Fazendinha aqui em Paranaíba. Mais cedo, o corpo de bombeiros havia atendido outra ocorrência, onde um carro também havia caído no mesmo córrego. Conforme as informações dos bombeiros, o carro em que Cauã estava era ocupado por outras cinco pessoas. Além dele, havia mais dois rapazes e três mulheres, que estavam conscientes e orientadas, com queixas de dores pelo corpo e sinais de fratura na região dos braços. O acidente aconteceu próximo à rua Rui Barbosa, conhecida como Descida da Dona Nena. Ainda segundo o Corpo dos Bombeiros, quando os militares chegaram, Cauã já estava com um quadro de afogamento e inconsciente. Foi extraído do lado de baixo e iniciado ressuscitação cardiopulmonar com massagens cardíacas e ventilações imediatamente. Com a utilização de aparelho desfibrilhador externo automático, o DEA, e encaminhado à Santa Casa para suporte médico avançado, informou os bombeiros. Na Santa Casa, a equipe dos bombeiros auxiliou nas massagens cardíacas juntamente com a equipe médica, mas o jovem não resistiu e morreu. Mais cedo, por volta das duas da madrugada, em outro acidente, também no córrego Fazendinha, cruzamento com a avenida Durval Rodrigues Lopes e a rua Cacilândia, o homem de 26 anos foi socorrido de dentro do carro que ele estava. O veículo ficou com as quatro rodas para cima. Segundo o Corpo dos Bombeiros, foi preciso montar ali um sistema de multiplicação de força, pois a vítima pesava cerca de 150 quilos. O homem estava consciente, porém desorientado e sem sinais de fratura. A ocorrência teve o apoio da Polícia Militar, que foi vital para os atendimentos. Lamentável, a perca um jovem de 18 anos que perdeu a vida em um trágico acidente.